O que é o PIXA? 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 O PIXA? O PIXA? O PIXA? O PIXA? O PIXA? Levanta, levanta! Perpite, perpite! Perpite! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Dá pra gritar! Dá pra sair na filmagem Vai gritar campeão! Peraí, peraí! Já, já! Falta o resto! Bora, tudinho pra gritar, viu? 1, 2, 3 É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Tira a medalha! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Ei! 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 Sei o treinador o ganhou! Ei! Treinador! Ei! Ei! SIDENTE! SIDENTE! Cadê o botão? É o treinador! É o treinador! A medalha do José! A medalha do José! Vai José! Vai José! Vai José ali! Vai José do chão José! Vai José! Peraí! Ei! Ei! Toma não rapaz! Ei! Vai vai! Só passou por mais um Romário E não querendo ficar ali só Eita! Praia nisso! Praia! Vai! Vai! Eu tô contratado pra me dar pra todos Na hora! Todo mundo se arrumou! Vai! 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 Do lado! Tá! AOP Integrando! . 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